Os dois homens capturados pela polícia militar depois de um assalto prestaram depoimento. O Silvano Brito tem as informações pra gente. Qual que foi a alegação desses marginais? Olha, Cid, um deles diz que trabalha como pintor, tá cheio de dívida, tá com problema. E ao chegar no trabalho ontem, ele ali na vila, né, na praça, encontrou os colegas e aí eles conversando, ah, vamos dar um jeito na vida. E aí partiram pra esse assalto infeliz e que por pouco não termina como uma coisa mais trágica, né, com a morte de alguém causada por eles, talvez. E aí, então, eles decidiram fazer esse assalto de forma desastrosa. Vamos ouvir o depoimento desse homem que foi preso. Porque eu lembro só, tipo assim, eu sei que lá aconteceu comigo na hora de mente fraca, né, com a cabeça estrapalhada, porque eu tinha acabado de brigar com o meu patrão. Fui embora, vim de ir pra casa ficar de bobo em ossia. Eu peguei, fui fora do sentido, hein, com a mente fraca, peguei. Aí, tipo, conversou com a pessoa, ah, vai lá, tranquilo, mas só quer o dinheiro que tá ali mesmo, vai pegar o dinheiro que vai sair fora. Foi a hora que a polícia chegou na frente. Assim, por isso que eu tenho os tiros. Quando eles colocam que se estou baroteado, houve tiros sim, mas por parte da polícia. O senhor não disparou? Não, não. Não, não dispararam. Na hora que a polícia chegou, tipo, falou pro silêncio na frente, aí começou uma correria. Tipo assim, o meu pensamento era, tipo assim, me proteger, pra, tipo, não acontecesse pra quem tá acontecendo a gente aí. Tipo assim, aí nós pegamos a gente, sabe, a gente subiu pra cima. Esses homens, Cid, eles estavam armados com uma pistola calibre 9mm com 11 munições. Olha o perigo. Mas o outro que foi preso, ele disse que eles esperavam chegar ali no local e não encontrar ninguém, porque já era mais de 9 horas da noite, essa loja já estava fechada, e quando eles entraram, acabaram se deparando com o proprietário, a mulher e um funcionário. E aí, então, foi a hora que a polícia foi avisada por um outro funcionário que teria conseguido sair do local, e que a polícia, ao chegar, então, esses homens acabaram fazendo essas pessoas de refém, como conta esse outro homem preso. Comecei a pegar o cofre, o dia que tava no cofre, e sair fora. Mas aí tinha a gente, nós acabamos morrendo dentro do mundo. Daí chegou a polícia, pra não morrer, que daí seguramos o ex lá em cima daí. Daí nós escutamos o tiro, falamos, não, 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 não vai liberar. Sabem que tá morrendo um monte de gente aí. Nós fomos pra buscar o dia que tava no cofre. Daí não tinha, nós falamos, vamos levar o que é de balão, então. Com relação ao disparo, vocês efetuaram o disparo lá dentro? Não, não, na nossa parte, lá dentro é o disparo. Tem que ver o histórico aí deles, né, porque tem outros dois envolvidos, que a polícia já tá identificando, né, Cid? Mas olha, se eu chego na vila, ali perto de casa, por mais dificuldade que eu tenha, eu duvido que se alguém me chamar, eu vou pro mundo do crime. Então, vai muito da consciência de cada um, não é a dificuldade financeira que vai fazer alguém bandido. Se fosse assim, o mundo tava perdido, né? Mas a gente vê que, felizmente, a grande maioria da população, mesmo passando dificuldade, é honesta. Agora, esses daí foram presos e por pouco não causaram uma tragédia. Valeu, Silvano, obrigado pelas informações, tá? Essa conversa, na frente do juiz, na frente do delegado, eles vão falar o que querem, né? Você acha? Você tá do nada, assim, do nada. Daí você encontra uns amigos do lado, vamos praticar um assalto ali, vamos praticar um crime? Vamos mudar a nossa vida? Vamos fazer a nossa vida? Quase que fizeram mesmo, hein? Quase que fizeram. Vamos dar um jeito na vida? Rapaz, faltou pouco pra eles dar um jeito na vida deles, hein? Faltou um pouquinho. Daí depois, querem que eu venha aqui proteger bandido no ar. Não rola, hein? Não vai rolar comigo, não. Pode dizer que outros aí até passem a mão na cabeça. Eu não. Nunca protegi e não vai ser hoje que eu vou proteger. O cara tá lá fazendo coisa errada porque quer. Porque quer. Daí depois que vai pra cadeia, daí assume as responsabilidades. Quando não vai pro cemitério, né? Parabéns à gloriosa polícia militar de novo.